Vamos lá, vamos ver mais? Já viu os Mavericks? Viu o Chevetinho? Olha aí, Matheus, olha que maravilha, Matheus, hein? 80, isso aí. Cara, cada um mais lindo que o outro, ó. Cadê o Chevetinho? Como é esse aqui mesmo? Caravan. É Caravan. Mas é, Matheus, é Caravan, Matheus. Era o Palas sendo assim, gente. Lindo demais, é isso aí. Lindo demais. Isso é o Palas com os portos, Matheus. Lindo demais, né, Matheus? Lindo, né, Matheus? Aquele que você botou na tela, era desse modelo aí, é? Luz. Gente, isso aqui, gente, é a Disney World, né, pô, rapaz? Ah, foi desse aí, né? Gente, ele botou na tela. Eu tô botando em traseira. Ah, é, aquele botou em tela. Ah, tá sem flash, tá escuro. Vamos pra frente. Manos 90, vai agora. É. Gol. Vamos lá, vem cá. Paraty. C10. Linda demais, Matheus. Olha aí. Olha aí, tem baixa branca. Tota originalzinha, Matheus. Caramba. Show demais, ó. Linda, Matheus, linda. Vem ganhar gol, filho. Fala aí, vamos ver, tio. Vai botar ela numa tela? Vai botar ela numa tela? Dá, numa fazenda. Dá pra fazer uma tela linda aqui, não dá? Uma fazenda, saindo assim na fazenda. É? É. Eu tenho impressão que é o Miura. Tem Miura ali? Miura. Adicional. Pronto. É do céu do carro, futuro. Vai lá, vai lá. Vai, se aproxima. Matou o pessoal lá dentro. Não tem problema não, rapaz. Esse carro tá aqui exposto pra gente vender. O objetivo é esse, é esse mesmo. Olha como é lindo mesmo. Quer dizer que é nacional esse carro? Esse carro é o Miura. O Miura nacional, eu não sabia não. Eu não sabia o nome nacional e tem mais. É o Miura, o Santa Matilde, o que mais? E também o... Sabe a você que você pesquisa isso aí? Puma GT, né? Miura, pai. O primeiro que tá na cena... Visual futurista. Visual futurista? Ah, sim. Não tem maçanetas. Ah, não tem mesmo não. Tá aí. Não tem maçanetas. Não tem maçanetas. Faixa branca, cara. Show demais, ó. Lindo, né, Matheus? Dá pra ir pra uma tela também? Dá pra ir botar ele numa tela? Dá.